O Banco Central indica que a economia brasileira registrou um crescimento de 4,5% em 2021. É a chamada prévia do PIB feita pela instituição. Quem comenta é Ricardo Caldas. Bom dia, bom dia a todos. O nosso tema de hoje é o crescimento do PIB. E para tratar de um assunto tão importante, nós preparamos uma arte elaborada pela nossa equipe para você, telespectador, visualizar o que aconteceu então em 2021 com o PIB. De acordo com a estimativa do Banco Central, a economia brasileira cresceu 0,33% em dezembro, em relação ao mês anterior. Pode parecer pouco, mas no acumulado do ano, a expectativa do Banco Central, a estimativa dessa instituição, é que a economia tenha crescido em torno de 4,5%, o que vai ao encontro e é convergente com a expectativa dos agentes econômicos privados, analistas financeiros, que fazem parte da pesquisa elaborada e divulgada pelo Banco Central. Já a expectativa do governo federal, especialmente do Ministério da Economia, é que esse crescimento possa ter sido um pouco maior ainda e talvez chegado aos 5% ou 5,1%. De qualquer forma, nós vamos saber a informação verdadeira apenas em março, no mês que vem, quando saírem os números oficiais do IBGE. O que nós já podemos dizer com certeza é que o carro-chefe da economia brasileira em 2021 foi o setor de serviços, que cresceu inéditos 10,9%, quase 11%, principalmente devido ao setor de turismo, que cresceu inéditos 21%. Essa é a informação que nós tínhamos para hoje. Continue conosco. Tenha um ótimo dia.